Sou garoto e sou legal, o mundo eu vou livrar do mal Não me pare que eu sou quem passe bom Não há nada a temer, se o perigo surge eu sempre vou te socorrer Sempre vou te socorrer Não importa onde ou quando, se há problema é só me chamar Quem passe bom Chama, liga que eu sou tua amiga, quando precisar é só dizer Tô sempre disponível Chama, liga que eu sou tua amiga Chama, liga que eu sou tua amiga Em qualquer momento, em qualquer lugar Eu tô sempre pronta pra te ajudar Diz que problema, eu tô no esquema Você pode sempre chamar Quem passe bom Chama, liga que eu sou tua amiga